de Três Lagoas com destemido, encalorado repórter policial que hoje tá aí passando as perrengues, né, dessa manhã fria aí em Três Lagoas, Alfredo Neto, que vem aí com os destaques do setor policial. A Polícia Civil conseguiu prender aí o ladrão da conveniência lá na Vila Aro, Alfredo, foi isso mesmo? Olá Israel, bom dia pra você, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos. É rapaz, esse tempinho aqui tem que ser muito corajoso mesmo, ou ter muitos boletos pra poder colocar o pé na rua. Foi Israel, ontem a Polícia Civil, após noticiarmos aqui no RCN Notícias e também no TVC agora, do roubo feito ali na Avenida Rafael de Aro, no Jardim das Oliveiras, ou também Vila Aro, como o pessoal costuma chamar, já que os bairros se misturam ali, acabou sendo identificado um dos suspeitos e preso. Ele, que mora no bairro vizinho, no Jardim das Violetas, acabou sendo identificado após a Polícia Civil e a Polícia Militar fazer uma operação e conseguir localizar esse homem. O homem ex que foi encontrado e com ele os policiais apreenderam o capacete, o boné e também as roupas que ele usava no momento do crime, já que ele teria feito o assalto no domingo, Israel, e continuava segunda-feira andando com as mesmas roupas, possivelmente para cometer mais roubos. A polícia conseguiu fazer a localização desse homem, deu voz de prisão ao mesmo, homem esse de 47 anos com uma extensa, mas uma extensa ficha criminal por diversos delitos de Israel. Homem esse que foi preso ainda no período deflagrante, confessou os crimes praticados, confessou que era ele o homem das imagens, a qual teria sido registrado praticando os roubos, foi levado para a carceragem da DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi preso o inflagrante. Já o comparsa dele, ele não quis identificar. O comparsa que usava uma máscara, usava uma máscara ali, então ficou difícil a identificação, mas o homem não quis dar detalhes de quem seria o comparsa e aonde esse homem seria localizado. A Polícia Civil continua o trabalho investigativo junto com a Polícia Militar, trocando informações para tentar identificar quem é esse comparsa desse roubo praticado no final de semana, aonde esses dois homens teriam adentrado essa conveniência e armados com faca, exigindo que as vítimas, tanto o dono da conveniência como o cliente, deitassem no chão, aonde eles acabaram subtraindo os R$ 60 e o aparelho celular. Agora é esse inquérito policial que segue pela terceira delegacia de Polícia Civil, que tenta identificar também o comparsa de ter praticado esse assalto nesse final de semana. Que coisa, hein, Alfredo? Falta aprender mais um ainda, né? O mascarado lá, colocar as mãos nesse cidadão, nesse cidadão não, nesses ladrões aí, por atrás das grades, que é o lugar dessas pessoas. Ô, Alfredo, deixa eu aproveitar aí a sua participação, porque ontem, durante, quando você trazia aí as notícias, um caso, é claro, que ia chamar a atenção, repercutiu estadualmente, inclusive, vai ser destaque daqui a pouco no CBN Campo Grande, que é o caso daquela mulher que foi presa em flagrante. Muita gente defende a mulher, muita gente é contra a mulher, ela estava trabalhando, saiu para trabalhar. Eu gostaria só que você recapitulasse para nós, porque parece que ela saiu para trabalhar às duas da tarde, e o turno dela foi até a meia-noite. Depois disso, ela resolveu estender aí, tomando aí uma biritinha com os amigos. Foi isso mesmo, Alfredo? Isso mesmo, Israel. Ela teria saído para o trabalho na sexta-feira, às 14 horas e 20 minutos. Deveria trabalhar até meia-noite. Zero horas, ela pararia e retornaria para casa. Só que na saída do trabalho, as colegas, segundo ela, as colegas chamaram ela para tomar algumas biritas, algumas bebidas, faziam ali uma confraternização e a mesma decidiu ir junto com essas colegas. O problema é que as crianças que estariam na residência esperando por ela, uma menina de oito anos e um menino de um ano de vida, acabaram ficando sozinhos. Não se sabe, Israel, se alguém ficou com essas crianças no período da tarde, no período da noite, ou se essas crianças permaneceram sozinhas o dia todo, enquanto essa mulher teria ido trabalhar e também no período da madrugada. Após ela sair do trabalho, por volta de zero hora, a mesma foi convidada pelas colegas a ir a um local para fazer a ingesta de bebidas alcoólicas. E essa biritinha acabou durando a noite toda, porque quando foi seis e meia da manhã de sábado, a polícia militar foi chamada por vizinhos que ouviram as crianças gritando e chorando e os policiais foram até o local onde encontraram pela janela, visualizaram pela janela, a menina de oito anos gritando por socorro, indo ao fundo, escutando uma criança chorando desesperadamente, acreditando que essas crianças estariam passando aí por uma situação de risco ou algo pior. Os policiais arrombaram o portão e fizeram a incursão dentro da residência onde encontraram essas duas crianças. com fome, chorando desesperadas e a mais pequena de um ano querendo colo, porque estava ali temendo, estava com medo, estava sozinha, não tinha mais alguém ali para poder cuidar dessas crianças. Foi pedido aí o apoio do Conselho Tutelar, que foi até o local. O Conselho Tutelar, esse que acompanhou o caso, levou as crianças até que algum familiar pudesse ficar com a guarda provisória dessas crianças. E essa mulher chegou no local onde os policiais estavam. Segundo o boletim de ocorrência, colocado no boletim de ocorrência pelos policiais, exalando forte odor alcoólico e bastante assustada ao ver que a polícia estava na casa. Ao ser indagada onde ela estava, a mulher relatou para os policiais que teria saído na sexta-feira para trabalhar às duas horas, teria trabalhado até a meia-noite e, ao sair do trabalho, teria sido convidada pelas colegas para beber um pouquinho, teria perdido a hora. E acabou indo para casa às seis e meia da manhã do outro dia, no sábado, aonde a polícia já estava na residência. Agora não se sabe se ela foi de fato ou se foi avisada que a polícia estava na residência e foi lá por conta disso. A única coisa que se sabe, Israel, é que após a visita da polícia militar na residência, a mulher ter chegado lá, recebeu voz de prisão e foi levada para a delegacia, onde foi presa em flagrante por abandono de incapaz. Infelizmente, Israel, sabemos essa dificuldade, algumas mães que precisam trabalhar e não tem com quem deixar o filho, não tem uma vaga no CI, às vezes não tem um CI perto de casa. Horários desses CIs que, às vezes, não acompanham a jornada de trabalho dos pais que, numa cidade como Três Lagos, a terceira maior cidade do estado, com fábricas que têm horários distintos de turnos, aonde alguns pais entram no meio da madrugada, outros acabam indo trabalhar no meio da manhã ou no meio da tarde, não tem um horário alternativo para poder colocar essas crianças, não tem uma unidade que seja horário estendido para poder fazer o atendimento. Infelizmente, algumas mães se veem limitadas para poder conseguir emprego e deixar uma pessoa de confiança cuidando dos filhos. Às vezes o salário não dá, o salário é pouco, mas, infelizmente, situações como essa acabam sendo punidas na forma da lei que é com a prisão e ainda correndo o risco da mãe de perder a guarda dos filhos caso a justiça entenda que a pessoa não tem a capacidade psicológica para poder fazer essa administração e proteção dessas crianças. Infelizmente, é um caso, Israel, que não é isolado em Três Lagos. Existem outros casos como esse que acontecem e, às vezes, numa situação até um pouco mais complicada, algumas mães que precisam ir para a rua para poder ganhar o pão de cada dia acabam levando os próprios filhos para poder acompanhar porque não tem com quem deixar em casa e nessas situações também acabam ali sofrendo a repressão da lei por conta dessa situação. Infelizmente, não entendo com quem aonde buscar auxílio, já que para a maioria dessas mulheres tem essa dificuldade. O horário que tem que entrar no trabalho, o horário que tem que sair ou a demanda que tem que fazer não consegue fazer aí a adequação com a agenda de muitos desses CIs que tem um horário fixo de entrada e de saída dessas crianças, Israel. Justamente, né, Alfredo? Justamente isso. A gente não está questionando aqui a mulher ter deixado a criança para ir trabalhar. Ela tem que trazer o sustento da família dela. O que a gente está questionando aqui justamente é esse pós-trabalho. Saiu de lá meia-noite, ou seja, teria que ter voltado para casa. E agora está aí mais uma família se desfeita por conta de irresponsabilidade. Ainda ontem nós comentávamos sobre os direitos da mulher. Ela tem o direito de trabalhar, que ela tem o direito de se divertir, direito ao acesso à cultura, ao lazer. Só que ela também não pode esquecer dos deveres. E no caso, uma criança de um ano. Um ano, tá? Uma de oito e um bebê. A criança, ontem até comentava, uma criança de oito anos tem medo de escuro. Ela tem na... Ela tem na... O adulto representa para ela a segurança. Agora você imagina uma criança que está meia-noite, às seis e trinta da manhã, sozinha no escuro, com um bebê. Ontem, inclusive, o Alfredo detalhava que quando a polícia militar adentrou a casa, o bebezinho esticava os braços pedindo colo. Feche seus olhos e... Mas tem que imaginar essa cena. Quando o policial entra, o bebezinho desesperado aos prantos, estendendo os braços, pedindo colo de medo e de pavor. Gente, vamos fazer a reflexão. Todos nós temos os nossos direitos. Mas nós também temos os nossos deveres. Nós também temos os nossos deveres. Seja homem, seja mulher. Se você é pai, você é responsável. Sim. Seja responsável. E vai ser penalizado. Infelizmente, essa mulher de 26 anos vai ter que pagar agora na justiça. Seis e quarenta e oito, Alfredo. Seja uma discussão. E vai ser penalizado.